O principal termômetro das chuvas do semiárido nordestino é justamente o aquecimento superficial das águas do Oceano Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste. Não é a região central do Pacífico Equatorial, até porque nós tivemos em 2012 uma seca forte na região com uma laninha configurada. Então, aqueles que insistem ainda em dizer e associar que a estação chuvosa de grande parte do semiárido do setor norte do Nordeste e do semiárido nordestino quase como um todo, está associada principalmente à laninha, isso aí é um grande erro. Em 1998 tivemos uma grande seca na região com um dos elninhos mais fortes de todos os tempos. Foi o elninho que provocou aquela seca? Não. Quem provocou aquela seca devastadora em 1998, que assolou toda a região, foi o fato do Oceano Atlântico Sul, na altura da costa leste-nordeste, não ter esquentado nada no primeiro semestre daquele ano de 1998. Em 2012 tivemos outra seca muito forte na região, só que agora com uma laninha configurada. Quem provocou a seca? Novamente o Atlântico Sul, na altura da costa leste-nordeste, que se manteve frio durante o primeiro semestre do ano de 2012. Então, elninho e laninha, o efeito deles dois na estação chuvosa é oposto. Eles influenciam no padrão de distribuição dos ventos em altitude sobre o interior do Nordeste. Com o elninho a chuva fica mal distribuída, por conta da alta pressão persistente que se instala sobre a região em altos níveis na troposfera. Com a laninha, a instabilidade atmosférica é significativa, ou seja, os ventos em altitude ficam favoráveis para a formação de nuvens cúmulo nimbus. Mas, em qualquer um dos dois casos, se o Atlântico Sul esquentar bem na altura da costa leste-nordeste, muitos municípios do interior do Nordeste podem registrar boas chuvas ao longo do primeiro semestre do ano. Se inscreva no canal físico e meteorologista Rodrigo César, dê um like, compartilhe e comente, ajude no crescimento do nosso canal.